O segundo livro dos reis, capítulo 5, Naamã é curado da letra. Amém? Todos encontrados? Amém! Graças a Deus! Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu Senhor, e de muito respeito, porém, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este, varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu Senhor, dizendo, Assim e assim me falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestidos, E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, Logo em chegando a ti esta carta, Saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, Para que o restaure-se da sua lepra. E sucedeu que, vendo o rei de Israel a carta, Rasgou seus vestidos e disse, Sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, Para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos e vejo, Que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, Que ouvindo Eliseu, homem de Deus, Que o rei de Israel rasgaram seus vestidos, Mandou dizer ao rei, Por que rasgaste os teus vestidos? Graças a Deus, meu Deus. Deixa-o vir a mim, E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, E parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, Dizendo, vai, Lava-te sete vezes no Jordão, E a tua carne te tornará, E ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, E se foi dizendo, Eis que eu dizia comigo, Certamente ele sairá, Por-se-á em pé, Invocará o nome do Senhor seu Deus, E passará sua mão sobre o lugar, E restaurará o leproso. Não são, porventura, Banda e Farpar, Rios e Damasco melhores do que Todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles, E ficar purificado? E voltou-se, E se foi com indignação. Então, chegaram-se a ele os seus servos, E lhe falaram, E disseram, Meu pai, Se o profeta te disser alguma grande coisa, Porventura não há farias? Quanto mais dizendo de ele, Lava-te, E ficarás purificado. Então, Desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, Conforme a palavra do homem de Deus, E a sua carne tornou, Como a carne de um menino, E ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, Ele e toda a sua comitiva, E veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido, Que em toda a terra, Não há Deus, Senão em Israel. Agora, Pois, Te peço, Que tomes uma bênção do teu cérebro. Porém, Ele disse, Viva o Senhor, Em cuja presença estou, Que não tomarei. E estou com ele, Para que o tomasse, Mas ele recusou. E disse na mão, Seja assim, Contudo, Desce a este teu cérebro, Uma carga de terra, De um jugo de mulas, Porque nunca mais, Oferecerá a este teu cérebro, Holocausto, Nem sacrifício a outro Deus, Senão, Ao Senhor. Ainda dois versículos, 18 e 19. Nisto perdoe o Senhor, O teu cérebro, Quando o meu Senhor, Entra na casa de Rimão, Para ali adorar, E ele se encosta na minha mão, E eu também me tenha, De encurvar, Na casa de Rimão, Quando assim, Me encurvar na casa de Rimão, Nisto perdoe o Senhor, O teu cérebro. E ele disse, Vá em paz, Foi-se dele, A uma pequena distância. Até aqui. Amém? Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser ficar em pé, Você fica, Se quiser ficar sentado, Você fica. Sinta-se à vontade, Na casa do Senhor. Amém? E vamos, Aleluia, Orar mais uma vez ao Senhor. Deus eterno, Deus bendito, Soberano e eterno. Em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, Aqui está, Senhor, A tua palavra. Meu Deus, Aqui estou eu, Aleluia. E aqui está a tua igreja, Pai. Nessa noite, Senhor, Aleluia, Não eu, Não o pregador, Não o homem, Mas o teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia, Deis que mergulha da vitória, Em nome do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode ensinar o nome do Senhor. Aleluia. Eu falo um pouquinho, irmão. Ele disse que eu tenho até as nove e cinquenta. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Olha, O que que acontece, Lúcio? Aleluia. Essa palavra vai ser assim, Um pouco, Devagar, Tá? Mas vai ouvindo aí, Amém? Porque o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Já falou. Já falou. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Nós lemos aqui, Glória a Deus, A respeito, De Namã. Não é? Namã. Eu vou avançar para não tomar muito tempo. Quero falar a respeito de Namã. Quero falar a respeito do profeta Eliseu. E quero falar a respeito da menina de Israel que foi raptada e levada para a Síria. E quero falar do Rio Jordão. E quero falar do mergulho da vitória para a glória do nome do Senhor. Aleluia. O que acontece, bismão, é que Namã, Seu próprio nome significa agradável ou criança meia. Lembra-me da palavra do Senhor Jesus que diz, Vinde a mim. Mas deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. E outra vez ele diz, Qualquer de vós que não vos converterdes e não vos tornaste como criança, De modo nenhum podereis entrar no reino de Deus. Aleluia. Nós vemos que Namã, o agradável, a criança meia, O texto começa dizendo que ele era um homem que respeito. Ele era um homem, aleluia, muito importante. Ei, você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor Jesus. Você é importante para a sua comunidade. Você é importante, aleluia, para a sua nação. Ei, você é povo santo do Senhor. Aleluia, povo eleito, nação eleita. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe nunca, aleluia, que nada nem ninguém. Aleluia. Minta para você dizendo que você, aleluia, é pequeno, que você é significante. Aleluia. Não aceite. Você é importante para Deus. Aleluia. Um homem muito importante, muito respeitado. Aleluia. Ganhou várias guerras comandando o seu exército, porque ele era capitão do exército do rei da Síria. Aleluia. Um homem cheio, aleluia, de qualidades. Porém, ele tinha um defeito. Ele era leproso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem sofria. Ao mesmo tempo que ele se alegrava com as suas vitórias. Ao mesmo tempo que ele se alegrava com o status que ele tinha diante do rei da Síria. Aleluia. Ele sofria por causa da sua enfermidade, a lepra. Eu não sei como que era a lepra de Naamã, porque estudando o livro de Deuteronômio, os livros de Moisés ali, nós vamos entender que existem vários tipos de lepras. Tem lepra que quando ataca a pele, vai desgastando, vai corroendo, até ir caindo as unhas, os dedos, as orelhas, o nariz. Aleluia. E por fim, o camarada morre. O louvado seja. É do nome do Senhor. Mas me parece que aquela lepra de Naamã era apenas uma mancha branca. No seu corpo. Eu já vi muitos pregadores dizendo que ele sofria, ele agonizava. Mas quando você faz uma leitura completa do texto, você não vê Naamã chorando. Você não vê Naamã reclamando. Você não vê Naamã dodói. Ele apenas tem um defeito no seu corpo. Algo que incomoda. Algo que a sua esposa olha e não acha aquilo legal. Aleluia. É mais uma questão de estética. Porque ele era respeitado, ele era um homem valoroso. Ele era um homem de valor. Aleluia a Deus. Aleluia. O único defeito é que ele era leproso. Aleluia. E Naamã servia ao Deus dos assírios. Dos sírios. O Deus de Ben-Hadad que era o rei da Síria. Um tal de Rimón. E ele citou três vezes aí. Falando com o profeta Eliseu. Ele diz que quando entra na casa de Rimón. Ele cita três vezes esse nome. E Rimón nada mais é que o nome sírio do Deus Baal. Deus dos cananeus. E Deus dos sírios. Amém? Que eles chamavam de o Deus da chuva. O Deus do vento. O Deus da tempestade. Agora meus irmãos. Este homem. Naamã. Servindo aquele ídolo. Aquela abominação. Aquele falso Deus. Aquele Deus com D minúsculo. Não foi capaz de curá-lo da sua enfermidade. Aleluia. E então aconteceu que em todo aquele sofrimento do Naamã. Acontece que ele tinha invadido Israel. E ele saiu vitorioso de lá. Ele guerreou e ganhou a batalha contra o povo de Deus. Que estavam em pecado. Estavam caindo. Porque todo homem de Deus. Olha. A lepra. Ela não é só apenas a doença. E Naamã era doença. Física mesmo. Mas existe a lepra espiritual. É Jesus. Que mudou o nome. Que é pecado. Que é desobediência. Que é andar em desacordo com a vontade do Pai. Aleluia. Isto é lepra. E esta lepra causa vergonha. É Jesus. O povo de Israel também estava lepidoso. Aleluia. Pois perderam a guerra. E a tropa do exército de Naamã levaram uma menininha. Uma chutia. Para a Síria. E ela ficou como empregada da mulher de Naamã. Aleluia. E a revelação do Senhor em cima disto é. Nunca despreze os pequeninos do Senhor. Porque pode ser através de um dele. Que Deus vai trabalhar. E trazer a tua vitória. E fazer o teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Hoje nós vemos as igrejas batalhando. Lutando. Para salvar santos. Mas o Senhor Jesus morreu pelos pecadores. É Deus. Aleluia. Nós vemos igreja fazendo campanha. Para homens enricar. E ficar milionário. Mas ele disse. Bem-aventurados os pobres. Porque deles é o reino de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o evangelho é pregado aos pobres. Porque aos pobres deste mundo. O Senhor Jesus veio para nos tornar rico. No reino de Deus. No reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos igreja. Até fazendo campanha. E orando forte. Para ter crentes valentes. Para ter crentes fortes. Aleluia. Mas o Senhor Jesus diz no sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para Moisés. Um homem que ficou no Egito. Criado pela filha de Faraó. Aleluia. Ele viveu até os seus 40 anos. E até os seus 40 anos. Ele era um egípcio. Aleluia. Ele era um judeu fantasiado de egípcio. E quando foi ver os seus irmãos escravos. Os israelitas sofrendo. Fazendo tijolos. Na escravidão do Faraó. Ele chegou lá e aquilo doeu no seu coração. Ele falou. Isso está errado. Porque ele viu um homem. Aleluia. Egípcio batendo em um judeu. Ele era bravo meus irmãos. Moisés era muito valente. Ele apanhou o egípcio. E matou ele. No soco. Na pancada. Aleluia. Olha como era valente o homem. Deus escolheu Moisés para ser líder de um povo. Ele ia futuramente libertar aquele povo da escravidão. Ele ia conduzir para a terra prometida. Mas ele era um homem valente. Como um homem. Deus não cumpre a promessa no homem que é valente segundo o seu entendimento. Moisés precisava fugir para a Midian e passar 40 anos no deserto. Cuidando de ovelha. Limpando a pele das ovelhas. Colocando um olhinho na bicheira. Arregando no colo. Protegendo dos animais. Peçomentos das cobras dos lobos. 40 anos nos irmãos do deserto. Aleluia. Quando Deus se encontra no monte Sinai com Moisés e diz. Moisés. Não te enxergues para cá. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que estás pisado é terra santa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra desse Moisés se virou para ver quem falava com ele. E disse. Quem é que está falando? E Deus disse. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. E eu sou Deus do teu pai. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E desci para livrá-lo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Moisés. Vai ao faraó. Aleluia. E diz o Senhor. Me enviou para quem é que o meu povo. Aleluia. Não foi fácil. Se os irmãos conhecem a história. Vamos encurtar para não tomar tempo. O que eu quero dizer meus irmãos. Que. O Moisés valente. O Moisés bravo. O Moisés machão. Aquele que chegou lá em Midian. E ele fez até uma coisa boa. Porque as filhas de Getro. As pastores de ovelhas. Pastores. Ali. Aleluia. Levavam seus rebanhos. E então. Aqueles pastores malvados. Eles expulsavam as pastoras. E deixavam as ovelhas delas por último. Para beber água. Aleluia. Moisés chega ali. E diz. Vem. Hoje vai ser diferente. Era muito machão mesmo. Hoje vai ser diferente. Que negócio aqui? Que história é essa? Com os brotamontes. Espantando as pastoras. Dando água primeiro para os seus rebanhos. Para depois deixar por último as pastoras. Que chegaram primeiro. Isso não é justo? Moisés. Eu não sei o que ele fez com aqueles pastores. Mas o texto diz que ele botou eles para correr. Ele expulsou eles dali. E não somente isso. Como um cavaleiro tirou água. Então ele já começava a agir na vida de Moisés. Ele já começava a trabalhar no caráter do homem Moisés. E ele tira água e dá para o rebanho das ovelhas. Aleluia. E Deus começa a agir na vida dele. Aleluia a Deus. Deus treina ele por 40 anos com ovelhas. Depois vai lá resgatar o seu povo. Ele passa a luta. Ele passa a prova. E quando ele está velhinho já 40 anos depois. Você vai ler no texto. E era Moisés. Muito manso. Gente. Aleluia. Deus pega o homem machão. Deus pega o ser humano casca grossa. E vai trabalhando na vida dele. Vai moldando o vaso. Ele é o roneiro. Nós somos o gato entre os gatos. Ele disse a Jeremias. Porventura o barro. O gato dirá o que ele fez assim. Aleluia. Não tem poder roneiro. Só não é algo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aquela menina disse. Oxalá. Se o meu Senhor Namã estivesse em Samaria. Diante do profeta Eliseu que está lá. Olha. Para você que não sabe o nome Eliseu. Significa. Deus é salvação. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses. Para alegrar seu coração. Nesse nome pelo Espírito Santo de Deus. Você tem um problema aí. Que está difícil de resolver. Deus é a solução. Você tem uma conta aí. Que você não está conseguindo pagar. Deus é a solução. Você tem. Aleluia. Uma adversidade que você já está falando. Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que eu não vou aumentar. Creia nessa noite. Meu irmão. Deus é a solução. Continue crendo. Continue perseverando. Porque ele este é o mergulho da vitória. Aleluia. E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que eu não vou. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Ela disse. Se meu Senhor estivesse lá. Ele curaria. Da sua lepia. Ele restauraria. Aleluia. Repare que aquela menina. Ela tem experiência. Não é? Certamente que ela já viu o profeta sendo usado por Deus. Aleluia. Para operar. Várias maravilhas. Vários milagres. Vários produtos. Porque o Eliseu foi usado muito. Tremendamente. Multiplicou o azeite da viúva. Não ele. Deus. É verdade. Porque vocês vão entender aqui quem foi que curou. É Deus. Não, mano. Aleluia. Não foi nem as águas do Jordão. Aleluia. Olha. Multiplicou o azeite da viúva. Glória a Deus. Ressuscitou o filho da Sionamita. Aleluia. Salvou três reis. Sarou as águas. Aleluia. Lançou uma palavra de maldição sobre quarenta homens pequenos que zombavam a dele dizendo que ele era caua. E duas ústas saíram do dentro do mato e estraçalhou aqueles quarenta homens. Que filhos. Aleluia. Glória a Deus. Bem quito seja o nome do Senhor. Mas o seu nome é Eliseu. Deus é salvação. Aleluia. Aquele homem já tantos anos daquela lepra. Aquela agonia no seu corpo. Ele ouviu a menina falar e foi correndo para o rei. Vem em Radade o rei da Síria e disse. Meu Senhor. A menina que nós trouxemos cativa de Israel. Que cuida lá. Que ajuda a minha esposa. Ela falou assim, assim, assim. Aí o rei da Síria disse. Vai correndo. Vai logo. Vai para o rei de Israel que eu vou mandar uma carta para ele. Dizendo. Quando o meu servo Naman chega aí. E esta carta chega na tua mão. Sabe o que eu estou te enviando, meu servo, para você curar ele da lepra. Aleluia. Sai, meus irmãos. Aí é o fim. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Carta do apóstolo Paulo ao Coríntio. Capítulo 2, verso 15. Aleluia. Os príncipes deste mundo. Aleluia. Se eles, aleluia, tivessem sabedoria de verdade mesmo. Como disse o apóstolo Paulo. Nunca crucificariam o Senhor da glória. Aleluia. Mas nós temos a mente de Cristo. Ele diz aos corintios. Eu quando fui ter convosco. Anunciando o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras persuasivas. Aleluia. Mas eu fui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos cristãos hoje em dia, meus irmãos, já se esqueceram. Do quando foram comprados. É, Jesus. Sabia disso? Faz a campanha do... Aleluia. Eu vim dizer que tem uma campanha do sábado 150. Quando você tem a 150 do seu bolso de oferta. Aí o milagre acontece. Oh, aleluia. Tem anel de governador. Aleluia. Que você tem que pagar um valor alto por ele, viu, Bás? Batei lá o anel no dedo. Mas o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue precioso. Derramado lá na cruz do Palvário. Até a última volta. Até aquele momento em que ele disse. Em tuas mãos. Eu entrego o meu Espírito. Aleluia. E morreu. E nós. Quer ser curado? Quer ser curado, meu irmão? Jesus Cristo levou sobre o madeiro. Sobre a cruz do Calvário. A tua enfermidade. A tua dor. Seja... Não sei. Eu não quero dizer que aqui... Aqui eu acho que ninguém tem lépia aqui, não. Aleluia. Que eu vim pregar com um povo que adora. Com um povo que glorifica. Com um povo que exalta o nome do Senhor. Aleluia. E que se coloca na becha para tomar posse da vitória. E mergulhar. Você vai mergulhar ainda nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O rei de Israel. Jorão. Filho de Acabe. Uma vez ele tentou matar o profeta Eliseu. E antes dos... Dos... Mandantes lá do Jorão. Para chegar até a casa onde estava o profeta. Tinha outros profetas. Antes dele chegar o profeta Eliseu diz. Ó. O filho do homicida está vindo aí. Mandou alguém para me matar. Quando ele chegar você empurra a porta na cara dele. E nem deixa ele entrar aqui. Aleluia. Louvado seja o nome. Sabe por quê? Que o profeta de Deus mesmo. Profeta mesmo. Sabe? Não é que ele está profetada não. Me encostou. Profetada. Olha aí. Porque eu te digo. Eu te digo. Ah. Tal. Não acontece nada. Mas o profeta do Senhor. É Deus. É. Ao calibre de Eliseu. De Elias. De João Batista. Aleluia. Quando ele fala, meu irmão. Quando você encontrar um profeta assim, jovem. Creia. 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 Tu vai prosperar. Tu vai prosperar. Tu vai prosperar. Não é fazendo campanha. Não é dando tismo. Vai ganhar dinheiro. Não. Está escrito na palavra do Senhor. Creia aqui no Senhor. Nosso Deus. E estarei seguro. Creia aqui no Senhor. Que prosperar. Aleluia. 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 Olha o segredo da prosperidade. É crer nos profetas de Deus. Que tem uma palavra do Espírito Santo na língua. Aleluia. Que não enrola. Que não inventa. Que não faz teatro. É. Que o Senhor é aquele. Aleluia. É o mesmo ontem. Hoje eternamente. Ele é cura. Ele restaura. Ele transforma. Ele dá a vida eterna. Aleluia. Vem que tu seja. Aleluia. Glória a Deus. Mas o rei rasgou seus vestidos. Rasgar os vestidos. Nas escrituras. Significa ficar nervoso. Já viu crente que. Como é que é. Sobe no salto. É. Roda. Não sei o que. Já viu esses ditados. Esses dizeres. Ele rasga as vestes. Ele fica nervoso. Quando ele é perseguido. Quando ele é enfrentado. Quando ele é criticado. Ele joga a toalha. Ele sai do espírito. Ele entra completamente na carne natural. E diz. Ei. Eu sou crente. Mas o meu braço. Não é que vai ver. Jesus. Meu irmão. É Jesus. Você acha que Jesus. O autor da vida. Ia morrer numa cruz. Sofrendo. Agonizando. Calado. Orando pelos seus perseguidores. Dizendo. Pai. Perdoa. Isso porque eles não sabem o que fazem. Nem o que diz. Graças a Deus. Aquele homem que morreu na cruz. Ninguém estava ali a seu favor. Só para zombar. Só para menear a cabeça. Mas um ladrão. Que estava ao seu lado. Olhou para ele e disse. Oh Senhor. Eita Deus. Lembra-te de mim. Quando entraram isso no teu reino. E ele disse. Em verdade. Em verdade. Eu te digo. O que hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele bandido cometeu crimes. Quem sabe ele matou gente. Ele fez muita obra do diabo. Por isso que ele estava lá travado na cruz. Pagando pelo seu pecado. Jesus não cometeu nada. Jesus não cometeu nenhum crime. Nenhum pecado. Ele é santo. Ele é o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele estava lá. E então o outro zombava. E se não. Filho de Deus. Desce daí. Desce a cruz. Desce aí. Desce. Salva-te a ti mesmo. Salva-lhe. Olha como é que o homem quer se salvar. É Jesus. Aleluia. Mas o outro lado caiu em si. Se arrependeu. E esse é o fundamento. É a base para ser salvo. Para entrar no reino. É arrependei-vos. Porque é chegada de vós. Claro Deus. Hino de Deus. Aleluia. 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 Muitas igrejas hoje estão buscando o sobrenatural, meu irmão. Não vão alcançar. Porque estão vivendo no natural. E querendo o sobrenatural. Isso não vai acontecer, não. Porque a palavra do Senhor diz assim. As coisas do Espírito de Deus parecem loucura perante o homem normal. O homem normal olha para você. Não sabe por que você carrega uma Bíblia. Não sabe por que você fica dentro de um espaço dando glória. Aleluia. É louvado seja o nome do Senhor. Mas mal sabe ele. Que um dia você estará lá na glória. E cantando o reino da vitória. Aleluia. 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 Bebendo seja o nome do Senhor.